Um povo sem rumo, um povo sem projeto nacional, um povo dizimado, uma nação de esfacelamento. Estamos à beira da ruína. Porque ela não tem uma resposta para o fracasso, o fracasso do neoliberalismo. O nosso povo está sendo submetido a um genocídio implacável. Uma verdadeira economia desse mitério. Matam-se no útero das mães. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo. E de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. Esses pediões dos meios de comunicação de massa. Pediões dos meios de comunicação de massa. Estão fazendo de serviço terrível a sobrevivência da nossa nação e a vida dos nossos filhos. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação. Fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional. Com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Que povo somos nós? Que povo somos nós que toleramos tanta malvadeza, tanta crueldade. Se faz necessário? Certamente não somos o que aparentamos. Porque não estamos com a capacidade de pensar. Que nos retiram as condições de saber a realidade que estamos vivendo. E se os pediões dos meios de comunicação de massa estão fazendo de serviço terrível. Os nossos filhos têm duas alternativas. Ou serão escravos, ou serão canárias. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo com a humanada de búfalos para o precipício para a escravidão. Se faz necessário? Essa resposta nós temos? Se faz necessário? Porque essa é a nossa memória. É como se fosse um gigantesco octopos. Com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Se faz necessário o quinto movimento. Se faz necessário? Obrigado.